Minecraft é um jogo que te dá muita liberdade. Você pode ser aquele tipo de jogador que sai matando todo mundo, ou você pode simplesmente construir um tanto de coisa no seu mundo, construir uma vila, construir uma mansão e esse tipo de coisa. Mas desde quando a gente aprende a jogar, existem algumas regras, né, que a comunidade sempre joga da mesma forma, que eu não concordo. E hoje eu vou te falar sobre sete coisas que você estava errado ou errada no Minecraft. Isso serve tanto para o Minecraft Bedrock quanto para o Minecraft Java, beleza? Então segura os cintos, pega uma pipoca, pega uma aguinha e já deixa o like. Se inscreve aqui no canal também, porque inscrito no canal já deixa o like bem no começo do vídeo. Então vem fazer parte dessa comunidade com a gente, porque todo dia às nove da manhã tem vídeo aqui no canal, ou seja, de curiosidades, de novidades, de tutoriais, de muita coisa. Então pra você ter um Dinota 1000 é só com o vídeo do Dio. Agora sim, bora lá. Uma das primeiras coisas que você faz quando você começa a jogar Minecraft é conseguir os seus equipamentos, né? Você começa ali pegando madeira, depois você vai pra pedra, depois você vai pra ferro, até você chegar na tão sonhada netherite. Só que é o seguinte, quando você tem uma espada, por exemplo, qual que é o primeiro encantamento que você vai colocar nela? As pessoas sempre pensam o encantamento aqui de inquebrável ou de afiação. Afinal, você quer muito que a sua espada seja muito forte pra te proteger dos mobs do jogo, como o esqueleto, como o creeper, como os zumbis, como os afogados e todos os outros mobs, correto? Só que é o seguinte, é aí que começa uma coisa que eu acho que a comunidade só repete e não pensa direito sobre. Afiação 5 é um encantamento muito bom, porque te ajuda a dar mais dano nos mobs. Por exemplo, olha essa afogadinha aqui, ó. A gente precisou dar dois danos nele, dois hits pra ele morrer. Até porque a afiação 5 adiciona 1 de dano mais 1,5 vezes de dano por nível. Ou seja, pode chegar até a dar 15 de dano no bedrock e 11 de dano no java. Só que você tem que parar pra pensar que a maioria dos mobs do Minecraft, tirando aranha e creeper, são zumbis, são mortos-vivos, e julgamento te dá um dano muito maior. Por exemplo, olha essa afogada aqui. Vamos vir aqui dar um dano nele. Beleza, com um hit você conseguiu matar o mob. E você consegue matar vários mobs utilizando julgamento. E qual que é o lance do julgamento? O julgamento, ele aumenta o dano para mortos-vivos. Ou seja, toda vez que você dá um hit em um mob que é um morto-vivo, você vai dar um dano muito maior do que a afiação. Só que a maioria dos mobs que a gente mata, com exceção do creeper e da aranha, como eu falei pra vocês, são mortos-vivos. Olha só essa lista aqui. Zumbis, afogados, piglin zumbi, zoglin, o zumbi aldeão, esqueletos, strays, esqueleto withers, fantasmas, e o próprio wither também é um morto-vivo. Ou seja, se você quer matar os mortos-vivos mais rápido no Minecraft Bedrock, ou no Minecraft Java, que você vai ter 20 de dano, cara, ó. Na aranha não funciona, mas a aranha é fácil de matar, e o creeper também é fácil de você matar aqui. E não tem muita diferença, assim, em relação ao afiação, tá? Então, se você quer matar rapidamente os mobs do Minecraft, você vai usar julgamento 5 ao invés de afiação, porque é muito mais útil. Afinal, o julgamento 5 te dá no Bedrock ou no Java 20 de dano ao todo, enquanto o afiação dá 11 de dano no Java e 15 de dano no Bedrock. Beleza, Gil, mas eu não consigo matar creepers e aranhas, que é o que eu tenho mais dificuldade? Tá, galera, mas é o seguinte, você quer uma espada que serve pra você matar a grande maioria dos mobs de uma forma muito mais rápida, principalmente os esqueletos, que vão estar nesse vídeo daqui a pouco aqui, ou você quer uma espada que vai conseguir matar dois mobs, mas os outros você tem que dar muito mais dano do que necessário? Pensa nisso. Existe uma grande discussão da nossa comunidade, que é qual é o mob mais irritante? Qual é aquele mob que mais te incomoda? Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 é sério, cara, não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawai. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo, o link tá aqui na descrição, você vai criar a sua conta, vai apertar na boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o deal vai ganhar doze reais. Mas não de você da Kawai. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide, mas não é. É um programa que a Kawai tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. E eu sei que a grande maioria de vocês vai falar que o mob que mais incomoda é o Zumbi Bebê. Afinal, o Zumbi Bebê, ele é extremamente rápido, ele vai ficar correndo atrás de você e vai te incomodar muito, né? Porque essa corridinha dele aqui é meio difícil de você conseguir fugir e você só vai conseguir fugir mais no Minecraft Bedrock do que no Minecraft Java pela velocidade que ele corre. Só que é o seguinte, cara. Eu acho que vocês estão subestimando, na verdade, o esqueleto que é o mob, na minha opinião, que é muito mais chato do que o Baby Zumbi. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Baby Zumbi é só eu fazer isso aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Olha lá, fugir dele, né? E assim eu consigo matar ele. Tranquilão, ó. Muito fácil matar ele. Agora, aquele mob ali não é tão fácil assim. A gente sabe disso. Quantas vezes você, no começo do jogo, ou até quando você estava com uma armadura boa, mas estava matando outros mobs, não morreu por um esqueleto porque você já estava longe e ele conseguiu acertar uma flecha. Fala sério. Comenta aqui embaixo, você é leão de ter morrido mais por esqueleto ou por bebê zumbi? Fala sério, galera. É muito mais fácil de você chegar perto de um bebê zumbi para matar ele, isso se você estiver aqui no computador ou até no console mesmo, do que... O que está acontecendo aqui? Ha! Eu estou matando ela. Do que você matar um esqueleto que consegue te acertar uma flecha numa distância boa. Aliás, para você chegar perto de um esqueleto, se ele estiver ligadão em você, você vai ter muito mais dificuldade do que chegar perto de um bebê zumbi. Afinal, o único, assim, o único ponto dele que é realmente muito chato é a velocidade. Agora, eu fico me perguntando uma coisa. Imagina se eles adicionassem o bebê esqueleto. Um bebê que corre e te acerta a flecha, cara. Ia ser o mob mais apelão do jogo. Com certeza, ia ser mais forte até que o próprio Wither. Ou melhor, mais forte não, né? Mas talvez mais difícil de matar. Porque o Wither, você pode spawnar ele a hora que você quiser. agora o bebê esqueleto, ele spawnaria sempre. Ou seja, seria um pesadelo. Quando você vai criar o mundo no Minecraft Bedrock, ele não te dá aqui nenhuma opção de tipo de mundo sem ser plano, infinito e antigo. Mas quando você vai fazer a mesma coisa no Java, você tem várias opções, como, por exemplo, biomas grandes e esse tipo de coisa. E para ser sincero, eu acho que biomas grandes no Minecraft é um desperdício de tempo e de recurso. Nossa, Gil, o que é isso, cara? Você quer ser polêmico com esse vídeo? Não, galera, é só a minha opinião. Basicamente, porque é o seguinte, quando você tem biomas grandes, gigantescos no Minecraft, o que vai acontecer é que você vai ter o mesmo bioma durante uma grande quantidade de blocos. Ou seja, quando você quiser ir em um bioma novo, você vai ter que andar muito mais. Então, se você estiver com elites, você vai ter que usar muito mais foguetes para encontrar outros biomas próximos da sua base ou de onde você está ficando naquele momento do jogo. Ou seja, não é tão vantajoso assim, a não ser que você tenha um projeto já em mente, cara. Pensa comigo, o que é melhor? Você ter vários biomas diferentes perto da sua base, assim você consegue pegar vários itens, você consegue explorar melhor cada bioma ou biomas muito grandes, iguais, que você tem que andar muito ou você tem que fazer longos caminhos no Nether para poder, sei lá, ir na selva ou em outros biomas que não estão perto da sua casa. inclusive eu acho que a Bojang deveria adicionar uma configuração que ao invés de biomas largos deveria possibilitar que a gente criasse biomas menores ainda porque assim, eu gosto muito das florestas, gosto muito das planícies e tal, mas eu gostaria de uma Seed que fossem mais próximos, tivesse maior diversidade de biomas mais próximos da minha base, acho que seria muito mais legal até para criar uma cidade, imagina, você ter uma cidade ali na montanha, do lado já tem um pântano, do outro lado já tem uma selva e aí você vai conseguir criar uma diversidade de cidade e de construção muito mais interessante porque sério, uma coisa que me incomoda um pouco no Minecraft é o seguinte, você começa a criar um mundo survival, aí você faz a sua casa e vamos supor que a gente faz a nossa casa aqui nessa planície, aí você quer fazer uma fazenda e você procura um bioma legal para fazer essa fazenda, vamos supor que a gente vai fazer essa fazenda em uma floresta, pode ser aquela ali, lá dentro, só que as construções elas começam a ficar muito longe umas das outras e aí você começa a perder o ânimo de jogar porque você não vê tantas construções todas que você fez, então aquele ânimo de ver realmente o progresso do seu mundo com o tempo vai ficando de lado e isso me incomoda bastante. Vocês sabem o quanto o Gil gosta de uma farm no Minecraft? Por exemplo, essa farm aqui de slime, aquela outra farm ali de madeira e várias outras farms que a gente tem ao redor aqui do nosso mundo. Afinal, as farms são muito legais porque com elas a gente vai conseguir muitos itens muito mais rápido para poder fazer projetos maiores ou qualquer outra loucura que você quiser. Por exemplo, imagina o que seria os youtubers sem uma farm de ferro para conseguir fazer funil ou qualquer outro item. ou imagina como seria utilizar a elytra sem uma farm que te desse muita pólvora. Seria muito complicado e muito difícil também. Mas uma coisa que eu não consigo concordar de nenhuma forma é a galera pensando que a farm é um fim. É tipo assim, um objetivo do Minecraft. E na verdade, galera, a farm ela não é um objetivo do Minecraft. Pelo menos, não para mim, eu acho que não deveria ser para vocês. Porque quando você faz um mundo enche ele de farm. Por mais que as farms sejam muito legais e você gaste muito tempo para poder fazê-las e é legal sim ver elas funcionando, principalmente aquelas farms gigantes, as farms elas só vão te dar muitos itens. Então o que você vai fazer com esses itens é o que conta mais. Porque assim, se você for começar o mundo, fazer todas as farms e toda hora você recomeça o mundo, olha, deixando bem claro, eu não estou te dizendo como jogar Minecraft, jogue da maneira como você quer. Essa é apenas a minha opinião. Mas continuando, se você for ficar fazendo isso toda hora, além do jogo perder muita graça para você, o seu mundo vai ser um pouco feio, porque decoração é importante sim no Minecraft no final das contas e todos os itens que você vai ter vão ser em vão, porque você não vai ter muita ideia do que fazer com eles. E Minecraft é um jogo muito complexo e tem vários objetivos, eu até anotei alguns aqui para eu não esquecer de falar com vocês, tipo, uma base automática, cidades, fazendas, cavernas, vilas, parques de diversão e muito mais, tem muito mais para ser feito, então farms só te ajudam a ter os itens mais fácil e mais rápido justamente para você poder fazer projetos maiores e não simplesmente para você ficar aqui, ó, ah, eu fiz a farm, acabou meu mapa, agora eu tenho que começar um mapa novo. E já que a gente está falando de farm, vamos para o próximo item que é o seguinte, Minecraft é um jogo feito para a gente se divertir, isso é um fato, né? Então, quanto mais coisas a gente faz para se divertir no mundo, mais legal é o seu mundo, mais você vai querer jogar nele, mais você vai querer mostrar para os seus amigos também, e uma das coisas que eu acho que as pessoas exploram muito pouco no Minecraft são os biomas congelados, sim, primeiro que esse oceano congelado aqui, ele é muito legal para você fazer uma pista de corrida, que foi moda durante muito tempo, mas agora ninguém lembra mais que existe, e segundo que quando você tem um rio congelado também, é uma ótima maneira de você viajar no seu mundo de uma forma muito mais rápida e também fazer uma pista de corrida ou qualquer outro minigame, cara, eu sou muito ruim nisso aqui, mas imagina se aqui fosse uma pista de corrida, seria muito mais legal e muito mais divertido, principalmente com esses ursos, com outros mobs aparecendo aqui no meio também para atrapalhar, seria uma experiência muito mais divertida para jogar com os seus amigos e às vezes é isso, a gente fica tão preso em farms e em construções que a gente esquece de fazer coisas que são realmente divertidas no Minecraft, por mais que a gente se divirta fazendo farm e fazendo construções também, é lógico, mas só que Minecraft é muito mais legal quando você joga com os seus amigos e se você não tem amigos tem a nossa comunidade aqui no Discord que eu te indico bastante, mas provavelmente você vai conhecer alguém que tem sim Minecraft para jogar com você e quando você chama essa pessoa para jogar no seu mundo que tem vários minigames e tem vários projetos legais, acaba que o jogo tem uma vida útil muito maior, ou seja, você vai se divertir muito mais. O próximo item da nossa lista são os escudos, sim, definitivamente os escudos, todo mundo que começa a jogar Minecraft ali fala, você tem que fazer um escudo, o escudo é muito útil e tal. Marromeno, marromeno, marromeno. Eu não sei se você sabe, mas o escudo ele é útil sim, só que ele é útil em algumas ocasiões. Por exemplo, quando você vai lutar com o zumbi, você tem que ficar aqui agachado para poder usar o escudo, o que é uma coisa muito ruim, porque é o seguinte, imagina se vier outro mob atrás e você está andando assim agachadinho, cara, isso te deixa muito lento. E no celular e no console também, e eu posso dizer isso porque eu já joguei essas duas versões, eu não acho tão simples e prático de usar. fora que, quando você usa o escudo assim, ele não necessariamente vai te proteger, olha lá, acabou de acontecer o que eu te falei, ele não necessariamente vai te proteger de todos os ataques. E talvez, a utilidade maior de um escudo é para o esqueleto e não para os ataques corpo a corpo. E o creeper também vai te proteger um pouco, mas é sério, às vezes é muito melhor você sair correndo do que ficar lá tomando dano e esperando para ver se o creeper vai ou não te gerar nenhum dano. Olha lá, olha o esqueletinho aqui, olha lá, muito fácil que esqueletinho, bebê zumbi, muito fácil matar ele, cara, não sei porque vocês têm dificuldade. Mas enfim, o escudo, na minha opinião, no Minecraft precisa de ser modificado, sim, eu nem acho que ele deveria te proteger mais, não, e até acho muito roubado ele te proteger 100% contra projéteis, eu acho que ele deveria ser um pouco mais balanceado nessa questão, mas para mim, o ponto mais fraco dele é como você utiliza, como você ativa, né? Seria muito bom se você pudesse usar o escudo sem se agachar, porque te dá uma mobilidade bem melhor. Olha aqui, isso aqui é muito útil, inclusive até volta lá. E por último, mas não menos importante, a Bojang sempre lança jogos novos, como por exemplo, Minecraft Earth ou Minecraft Dungeons, né? inclusive Minecraft Earth foi tão bem, mas tão bem que eles até cancelaram junto, eles já tinham cancelado outro jogo do Minecraft também recentemente que eu não lembro qual era o nome. Mas o ponto aqui é o seguinte, a gente sempre fica muito feliz que a Mojang está lançando um jogo novo, né? E esse tipo de coisa assim, só que nenhum dos jogos que a Mojang lançou sem ser Minecraft são realmente jogos bons, jogos úteis, que você vai jogar e vai ficar feliz e tal. Minecraft Dungeons, por exemplo, além de ser extremamente caro porque toda vez que lança uma atualização, a gente tem que pagar para poder jogar, a não ser que você compre o Pass lá, mas mesmo assim é muito caro, é um jogo que tem uma vida útil muito limitada. Isso porque é o seguinte, você, a partir do momento que você consegue armaduras muito boas, não é igual o Minecraft que você pode construir um tanto de coisa e ir criando o seu reino ou sei lá o que você pretende fazer, porque tem os minigames também, né? Não, é um jogo que a partir do momento que você foi em todas as fases já tem armaduras muito boas, acabou o jogo. Não tem mais muito motivo para você jogar, diferentemente do Minecraft. Então assim, eu acho sim que Minecraft Dungeons ou qualquer outro jogo como o Minecraft Earth não faria um mínimo sucesso se não tivesse Minecraft no nome, tá? Para mim, é uma tentativa da Mojang de ganhar mais, tá? Utilizando a franquia, que já é bem conhecida em, inclusive, um dos jogos mais jogados no mundo até hoje. Mas de qualquer forma, eu acho que como a Microsoft comprou a Mojang e o Minecraft é um jogo de muito sucesso, ela prefere ficar no comodismo então lançar jogos que, assim, são cômodos, são dentro do universo do próprio Minecraft para poder aproveitar desse hype do que necessariamente criar um jogo novo que fosse realmente diferente do Minecraft. Isso eu acho que na minha opinião é um erro porque os jogos que a Mojang está criando não são tão bons assim e não são tão engajantes além de ser bem caros e a comunidade sempre rejeita. É sério, vamos comparar uma coisa, quando eu faço um vídeo de Minecraft Dungeons aqui no canal dá cerca de mil views, mil e quinhentos views. Quando eu faço um vídeo mais ou menos de Minecraft aqui no canal chega a dez até quinze dependendo se ele for muito bom vinte, trinta mil views aqui. Ou seja, o nível de interesse que vocês têm em Minecraft Dungeons é mínimo, é mínimo mesmo e eu entendo, eu também não jogo há meses, mesmo eu tendo acesso a todas as DLCs, é um jogo que não me atrai muito e sinceramente eu acho que a Mojang está fazendo isso errado, eu acho que ela tinha que criar outros jogos completamente diferentes para ver se ela consegue encontrar uma outra veia, uma outra fonte de renda e sei lá, até mesmo uma evolução do próprio Minecraft também, porque vai chegar um dia que o Minecraft 2.0 ou qualquer outro nome que seja, vai ser o próximo passo para a nossa comunidade. Então é isso pessoal, então são essas sete coisas que você está fazendo ou pelo menos vendo errado no Minecraft, lembrando que essa é a minha opinião, eu quero saber, se você tem uma opinião controversa sobre alguma coisa que a galera usa no Minecraft, comenta aqui embaixo também que eu quero saber, eu acho legal, eu gosto desse tipo de conteúdo, se vocês gostarem também, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se tiver um bom feedback, eu trago uma outra parte, porque eu tenho várias opiniões bem controversas para a gente conversar sobre, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, lembrando que para você ter um Dio Rota 1000 é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 da manhã, se cuida, um beijo porque eu quero te ver amanhã que é às 9 horas da manhã, um beijo e tchau, fui! Fica aí embaixo, você lembra de ter morrido mais para o zumbi? Fala sério, comenta aqui embaixo, você lembra de ter morrido mais para o esqueleto ou para o bebê zumbi? E eu acho que a resposta vai ser bebê zumbi, tô zoando, eu tô muito bugado hoje, e eu acho que a resposta vai ser sub-esqueleto, o que é isso? Sub-esqueleto, velho?